Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, seguiremos com o questionamento desta semana. Na oitava questão, o que é ser um espírito importuno e atrapalhado? Qual é sua característica moral? Então, esses espíritos, eles não são nem bons e nem maus. Eles gostam de brincar conosco, nos importunando com pensamentos que nos conflitam. E a sua principal característica é a malícia e as inconsequências. Parecem ser uma diversão. Eles são chamados também de espíritos enturvados ou levianos. São aqueles espíritos que ficam brincando com a gente, mas que de uma certa maneira eles influenciam e paralisam o seu progresso porque estão influenciando não muito bem em nossas vidas. Obrigado. 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 Obrigado.